Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural No Brasil a criação de galinha caipira é tradição Mesmo em áreas urbanas, em improvisados galinheiros A criação dessas aves é meio de obtenção de carne e ovos Geralmente para consumo próprio Criar então as galinhas é um sonho de muitos brasileiros No entanto é uma atividade que exige muita seriedade Para se transformar em negócio, gerador de lucro ao criador Por isso o Paracatu Rural, seu jornal do agronegócio Inicia mais uma importante série Desta vez sobre os quatro pilares para a criação de galinha caipira Bom gente, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso grande parceiro Do programa Paracatu Rural O seu jornal do agronegócio O seu jornal para tirar as dúvidas Você que nos acompanha pela internet Você que nos acompanha também pela rádio Enfim, esse é o seu programa, é o seu jornal do agronegócio E hoje nós vamos falar sobre um assunto, né Fabrício Assim, que a gente recebe muitas e muitas pessoas Mandando WhatsApp para a gente com dúvidas De diversos problemas que as pessoas têm Com relação à criação de galinha caipira É, hoje praticamente todas as fazendas A gente encontra uma galinha caipira ali Seja ela para o próprio consumo Às vezes até para uma venda, seja ela pequena Tirar uns dois, três franguinhos ali no final de semana Para eu poder vender na feira Enfim, é uma atividade agropecuária Uma atividade pecuária de grande valor Para o produtor rural, pequeno, grande Até os grandes, né? Tem essa criação de galinha caipira aí também Como um hobby Ou como uma atividade também de rentabilidade E hoje nós vamos falar aqui, né Fabrício, sobre Quatro pilares para se ter uma boa criação de galinha caipira Prazer enorme, bom dia Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho Sobre criação de galinha caipira Que é um tema que nós já discorremos há muitos anos Por sermos criadores, né? E por gostarmos da atividade Francis, é muito, como você já citou O frango caipira, ele se tornou parte da cultura Principalmente do mineiro Então é cultura do povo mineiro Comeu frango caipira no domingo Nos finais de semana, nos feriados Quando vem algum filho que foi para morar fora Que retorna à casa dos seus pais Sempre há uma recepção calorosa com frango caipira Então mostrando para nós que o frango caipira Se tornou parte integrante do cardápio do mineiro E também dos goianos Enfim, dos nordestinos De todos os povos, todos os estados do Brasil O frango caipira então torna-se um produto Que hoje nós poderíamos chamar De um artigo, um produto de luxo Porque um frango caipira hoje Custa por volta de 30 a 40 reais Então tornou-se um artigo nobre Uma comida nobre Comer frango caipira hoje Não é para qualquer um E mostrando então o poder que tem Essa atividade de avicultura Que nós chamamos de avicultura alternativa Que é a criação do frango caipira A criação de frangos de corte Tomou impulso no Brasil No final da década de 60 A partir daí a avicultura se consolidou Graças a fatores como o clima favorável A criação, a expansão da cultura da soja E também do milho E boa receptividade do consumidor ao produto Essa consolidação se deve em grande parte Às exportações Que tem um papel importante no desempenho Da avicultura de corte A carne de frango brasileira Sempre foi bem aceita no mundo inteiro Contando com um índice superior a 10% Da tonelagem de carcaça Produzida e importada pelos países Do Oriente Médio e proximidades A exportação de carne de frango Teve grande contribuição da crise Gerada pela doença da vaca louca Você se lembra? Também da febre afitosa Que fizeram com que houvesse Uma drástica retração Do comércio mundial de carne bovina Essa grande procura por carne de frango Impulsionou os criadores A ingressarem na atividade avícola E a se dedicarem cada vez mais à criação Com condições favoráveis à criação E escoamento da produção garantida Então os avicultores passaram A buscar por métodos de criação Que fossem satisfatórios E suprissem as suas necessidades Um desses métodos É o sistema de integração No Brasil, esse sistema consiste Em incorporar a atividade principal De uma empresa Todas aquelas que se ligam a ela No ciclo de produção Do frango de corte Desse modo, a integração se aplica Principalmente entre atividades Que são complementares No processo produtivo Isso acontece do seguinte modo A empresa de maior porte Que é a integradora Fornece ao criador Que é o integrado Os pintinhos, a ração A assistência técnica E se responsabiliza pelo abate E pela comercialização do frango abatido O criador entra no negócio Com as instalações Os equipamentos O aquecimento A água E a cama E também a mão de obra Com o advento das granjas Das granjas de frango industrial Aquele frango branco Nós chamamos de frango de granja Os produtores Os produtores desse frango industrial Eles foram obrigados A passar para um sistema Chamado sistema de integração Onde eles não seriam mais Produtores de frango Do frango industrial Do frango de granja Produtores independentes Que compram o pintinho Compram a ração E engordam ali os seus lotes E vendem para os abatedores Esse tipo de modalidade Da década de 80 Transformou-se Migrou-se para outro tipo De modalidade Que nós falamos agora há pouco Que é a integração Onde os produtores Não são mais Produtores independentes Eles passam a depender De uma granja De uma empresa maior Que fornece para eles Os pintinhos A ração Assistência técnica E o produtor entra Com a instalação Que são os galpões Com a água de bebida E com o manejo Com o trabalho manual Daquele lote De acordo com a Convenção alimentar Que esse produtor Conseguir com esse lote Ele vai receber uma comissão Então quanto menos O frango comer E quanto mais ele engordar Mais o produtor ganha Esse tipo de modalidade Ele se tornou Mais viável Aos produtores De agricultura familiar Aonde o produtor Tinha o galpão Tinha a instalação completa Mas ele não tinha Os recursos financeiros Os subsídios Para poder desenvolver Aquela atividade Uma vez que criar Frango de granja Era uma atividade De risco Porque o lucro A margem de lucro É muito pequena E o produtor Ainda ficava com risco De qualquer acontecimento Um pico de calor Uma doença Que acometesse o lote E trazendo-lhe Futuramente O prejuízo Uma vez que A atividade De agricultor industrial Ela é muito rápida Um frango Entra no galpão Com um dia de vida E sai aos 45 dias Então veja bem Nós notamos Que é uma atividade Muito arriscada Porque é muito rápido O ciclo do frango Não permitindo erros Uma vez Animais com ciclo De vida muito rápido Como o frango de corte Você não pode errar Se você errar Não dá tempo De recuperar Então obrigou Obrigou então O produtor no passado A adotar o sistema De integração Onde as granjas É a detentora Do material E o produtor Ele entra com a parte Do trabalho Da sua família A sua esposa Seus filhos Que vai cuidar Daquele lote E vai então Ganhar a sua comissão E fazer assim A sua renda Na sua pequena propriedade Esse tipo De situação Esse tipo De trabalho Ele se deu mais A Minas Gerais Triângulo Mineiro Essas regiões Mais próximas Das grandes granjas Que gostam De fazer Esse tipo De trabalho Num raio de 200 km Onde fica As suas sedes Temos um pouco Também Na região Do DF De Brasília Mas Mais no Sul de Minas E Triângulo Mineiro E Dessa forma Também No Paraná Acontece muito Dessa forma Esse tipo De trabalho De integração Aqui para a nossa região E para muitas outras Não ocorreu Dessa forma Nós ainda Continuamos Criando E desenvolvendo A criação Que nós chamamos De criação alternativa Ou frango colonial Ou criação De frango caipira Ou criação De galinha caipira Que é Um tipo De avicultura Alternativa Onde os produtores Não tem a oportunidade De fazer integração Com as grandes granjas Eles podem Então Construir E produzir O seu próprio material Que é o material Da genética dele Que ele tinha lá Da época dos seus avós Então São galinhas caipiras Sem Nenhum tipo De melhoramento genético Específico Ou Elaborado Mas sim Um melhoramento genético Feito ao acaso Onde Os galos mais fortes E as galinhas Que tem uma postura melhor Elas foram ficando No quintal Foram permanecendo Ali nos quintais Das fazendas E foram se proliferando E se tornando Então O material Que nós temos Na mão Hoje Mas eu vou dizer Uma coisa Procível É Se quiser Colocar Propaganda Azul Aqui nesse programa Olha Eu vou dizer Um negócio E vai ter Um resultado Bom demais É isso É facinho Facinho Você pode Entrar em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí A sua empresa Vai sair Dendo um programa Que é ligada Aí ao homem Pra mulher do campo É bom Ou não é Só Hehehe He Hehehe 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 Obrigado.